Oi, oi meninas, tudo bom? Tudo bem com vocês? A gente veio trazer um vídeo também super legal, estamos super animadas, pois conseguimos mais uma parceria aqui pro blog pra vocês, a gente tá super animada mesmo, super feliz. É uma marca de cosméticos, de maquiagem, vem procurar a gente, o nome da marca é Make Senses Cosmetics, eles mandaram um kit demais, né amiga? Lindo, 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 lindo. Essa make a gente tá usando também, são os produtinhos deles já, os batons, por aí vai. E a gente vai mostrar os produtos pra vocês que nós recebemos, vamos lá. Vem assim na caixinha, né? Um kit, ó que bonitinho. Deixa eu ver se eu abri aqui, não vai cair. Vem assim, ó. E aí veio vários produtos legais, que a gente gostou pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês, ó, esse trio de sombras que eles enviaram pra gente, eu vou tirar aqui, ó, a esponjinha, a embalagem assim, ó, e veio três sombras, tão mais neutras. Bem neutras assim, o dia a dia fica bem legal. É, e é o número um deles, trio de sombras. Mas é essas cores, ó. E veio essa esponjinha também. É. Veio o blush também. O pêssego, pêssego. Coralzinho, né? Pêssego. Bem bonita. A cor dele é... Zero. Zero três. Zero três, nossa. Zero três, o blush. Ah, eles mandaram também uma máscara de cílios. Super legal, ó. Alonga bastante. Ela alongou bastante, ela tem um pincelzinho bem diferente. E o legal da embalagem é que ela é transparente, então, tipo, dá pra você ver quando tá acabando ou não. Não é diferente das outras embalagens de rímel. Você tem uma noção de quando tá na hora de comprar outra. Esse daqui também é um gloss transparente, bem legal. Quando você quiser passar em cima de outro batom também, ou só ele. E veio dois batons. Acho que... É, isso... Deixa eu mostrar o rosto também. Eles mandaram, acertaram direitinho nas cores que a gente adora. Esse que eu tô usando. É a mesma cor, gente. Ele é muito bonito. Ele é um rosa puxado um pouquinho pro lilás. Ele fica muito bonito na pele, ó. Quando eu passo, ele fica cremoso. Mas depois ele ficou bem sequinho, bem mate mesmo. Adorei. E ele é o número zero três. E esse daqui é vermelho, né? Que eu nem gosto, imagina. Imagina. Eu já tô com ele aqui, ó. Ele é bem bonito, bem cremosinho, ó. Desliza muito no lábio. E ele é o dois, o número dois. De batom. Não, é dois só. É, é dois. Eu que falei zero, tô louca. É, o dela é o três e o meu é o dois. E, bom, foi a gente que, como a gente já falou, a gente ficou bem feliz por eles terem procurado a gente. É uma marca que tá começando agora. Eles procuraram a gente, a gente ficou muito feliz mesmo. E eles, com muito amor por vocês, mandaram um kit só pra uma das nossas leituras. Olha que mamata. Mamata. É, que presente. Não. Olha que presente pra vocês, hein? É, a gente ficou bem feliz de verdade, porque a gente queria muito fazer um outro sorteio. Ficou muito feliz de ser um dia uma marca lembrar das nossas leitoras e mandar especialmente pra vocês. Então, se vocês gostaram de todas essas maquiagens, acharam legais, tão curiosas pra saber dos produtos que a gente usou, fiquem atentos no blog, lá vai ter resenhas de vários produtos pra vocês. E curtam a fanpage também deles. Nós vamos deixar aqui embaixo no bloco de informações. Tá bem bacana as maquiagens, a embalagem é bonita, a qualidade também é bem bacana. Então, vale a pena vocês conferirem. Só curte a página aqui deles, tá aqui embaixo. Na fanpage deles tem todas as informações. Todos os produtos e tal. A gente vai deixar tudo direitinho, outras cores. A gente vai deixar tudo pra vocês conhecerem. Então, não deixem de conhecer, porque vale a pena. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente tá realmente muito feliz, de verdade, porque é a primeira marca de maquiagem que procura a gente. Então, a gente tá, tipo, saltitando, de verdade. A gente ficou muito feliz quando chegou aqui. A gente abriu, ficou... Nossa, animação, né, amiga? Alegria total. Quem não ama a gente, hein? Somos muito felizes. E é isso. Gostou? Então, dá um like nesse vídeo pra outras pessoas ficarem sabendo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, porque vai ter um sorteio, pessoa. Vai ter sorteio. Aguarda aí os próximos vídeos. Então, fica atenta que aí, se você é inscrita, você é a primeira a saber. Exato. Tá bom? Então tá, gente. Super beijo. Beijão. Tchau.